Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla em sua segunda grande expansão, o Cerco de Paris, para mostrar em detalhes como conseguir a nova espada curta joiosa, a localização da sede dos ocultos também lá em Paris e como consequência disso, né, obter a conquista passado-futuro existente no jogo com a nova atualização, a nova expansão. Mas antes, te convido a prestigiar o canal com o seu like matadeiro. Só você pode nos ajudar a fortalecer esse vídeo logo no início. Então vai lá, dá uma bulachada no like, que é bem rapidinho e tem uma força estratosférica isso aqui, Mano, se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, dá uma espiada nos nossos vídeos e gostando, se inscreva! Vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Ative o sininho também pra não perder nada, firmeza? Bom, pessoal, já faz alguns dias, né, desde que a gente mostrou a joiosa aqui no canal, Uma espada curta, de extrema beleza e diferente de todas que nós já vimos. Isso por vários motivos e o primeiro deles é que de fato é uma espada lendária da vida real. A joiosa, famosa espada de Carlos Magno existe e atualmente está em exposição no Museu de Louvre em Paris. Conta-se que a espada, ela muda de cor 30 vezes ao dia e que possui aí um punho, né, no punho, né, um pedaço da lança do destino, a arma que feriu, né, Jesus Cristo lá na cruz. Se é lenda ou verdade, mano, realmente eu não sei, mas é o que dizem, né, e agrega valor ao objeto, óbvio. No jogo, ela também é tida como a espada de Carlos Magno e se a gente olhar, né, a sua lâmina realmente possui cores diferentes. A espada em si, ela tem um atributo de envenenamento, mas fora isso, o que me atrai é de fato a sua beleza. Desde a lâmina, como eu falei aqui, né, a guarda também, que possui aí o que parece ser dois morcegos bizarros, tá? Mano, sei lá, velho, a espada é linda e pra você consegui-la no jogo, você vai precisar encontrar e adentrar, né, na sede dos ocultos em Paris. Isso porque a espada esteve em poder dos ocultos na história do jogo, que residiam ali, né, nessa região e tal. Aliás, essa é inclusive uma conquista em Assassin's Creed Valhalla na expansão, tá, pessoal? Caso você queira encontrar por conta, não tem problema nenhum, tá? Já deixa aqui o seu like pra ajudar o canal, caso ainda não tenha deixado lá no início quando eu pedir, e encerra a sua participação nesse vídeo por aqui, beleza? Se você quiser uma ajudinha extra, fica com a gente, bora lá! A sede de Lutécia fica em Paris, exatamente neste ponto que eu tô mostrando no mapa pra vocês, tá? É, não adianta você querer já pegar a joiosa de início, tá? Porque ela não vai estar acessível de primeira, beleza? Todavia, você precisa ir até esse ponto que eu mostrei pra dar início à missão de nome Ocultos. Dentro dessa sede, né, que é de fato a única sede dos ocultos no jogo, pelo menos, né, até agora, você vai encontrar uma grande porta, né, pra você poder entrar. E ali, você não consegue entrar de primeira, porque você precisa pegar três chaves únicas dentro do jogo, tá? Você não precisa se preocupar quanto à localização dessas chaves, Porque quando você começar a missão de nome Ocultos, o próprio jogo vai mostrar por conta onde estão as três, tudo bem? Então, vamos lá! Esse lugar é altamente protegido. É um símbolo dos ocultos nessa parede. Meu, eu achei demais esse lance de abrir a entrada, né, com uma lâmina oculta. Muito bom! É isso! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.